Qual a diferença entre a cruz de Cristo e a cruz que o cristão tem que carregar? A cruz de Cristo nos salva totalmente, porque Jesus na cruz pagou o preço dos nossos pecados para que tudo que nele crê não pereça mais, tenha a vida eterna. A cruz do cristão que nós temos que carregar não pode nos salvar, mas é a demonstração do meu amor por Cristo. Porque o Senhor Jesus disse, se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós demonstramos o nosso amor por Cristo quando nós estamos dispostos a morrer por Cristo, se necessário for. Então, essa é a diferença. A cruz de Cristo nos salva. A minha cruz, eu demonstro o meu amor por Cristo, porque Ele me salvou. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Se inscreva no canal, Palavras e Obras, e seja abençoado.